Vieram me perguntar Meti logo pra falar Era uma mulher cansada Querendo me conquistar Ela me falou sorrindo Tu és pobre, eu venci Apesar de eu ser casada Por você me apaixonei Deixa a viola de lado Vem comigo violer Pra nossa felicidade Eu tenho muito dinheiro Responde muito obrigado Da sua boa vontade Se eu deixar este pinho Sei que vou sentir saudade E você não pega amor Dinheiro não me consola Quero me ver pobrezinho Tocando a minha viola Quem deixa seu próprio lar Porque juízo não tem O dinheiro logo acaba E vai me deixar também Só quero a minha viola Pra vivermos bem juntinhos Com ela eu tenho tudo Dinheiro, amor e carinho Tocando a minha viola Eu amo Tocando a minha viola Obrigado.